Chefe Charlie Cavallo Versão Brasileira A.I.C. Sampaio Loja de escultura de pica-pau Índios de madeira, níqueis de madeira, noz moscadas de madeira Alô? Ah, eu não ouço nada Melhor eu Sim, o seu índio de madeira está pronto esta tarde O preço é 10 dólares Até logo Bom trabalho rapaz, está pago Eis os 10 mil dólares e vou levá-lo agora mesmo Vamos chefe Charlie Cavallo Vou levá-lo a cadeia Olha, 10 mil dólares por um índio de madeira E nem o tinha acabado ainda Ah, seu trapaceiro de uma figa Tentando impingir um índio de madeira para mim Eu quero esse aqui Procurado Por escalpelar fichas rosadas Ele deve estar por aqui Não use anzóis Cuidado, frágil Vou dar mais uma olhadinha por aí Vem, dê-tú Vem, dê-tú O chefe Charlie Cavallo Ei, xerife Desta vez é o próprio Dê-me a recompensa de 10 mil dólares Ah Toque, toque Ah, o índio de madeira de novo, não é? Vamos, toma daqui Eu vou levá-lo de volta para mostrar que é o tal Está certo, pode levá-lo Ah Bom escalpo Sem caspa Agora a mim Ei, eu Bar de beefsteak Cadê a estátua? Está amarrado nela Dança do fogo Dança da chuva Ei, xerife Ei, ele aqui Embrulho de presente Ei, acorde, acorde Eu o peguei Um índio de madeira Aí vem ele Ah Um índio de papel, não é? Agora, caia fora Incinerador Dessa vez eu pegou Um bom rapaz Eis a recompensa Vamos Você vai para a cadeia Chefe Tcholi Cavalo Vamos Me dê aqui, Vampum Um índio de madeira Um índio de madeira Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Aaaaaaah!